Abertura 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 R Abby Abertura Abertura Arre Rhee Rhee Estar com a minha vida O que é o que é que é que é Doi, doi, doi Doi, doi, doi Doi, doi, doi Doi, doi 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 e vou me voar nem zuquê é meu idioma é Fotoso e vou me voar nem zuquê pequeniste nunca mais mais é Mongo nunca mais Amém. 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 Amém.